especial, mas tem outros casos como o dela. Mas essa foi especial porque foi através dela que eu conheci a Márcia, que é a minha parceira. A Márcia foi visitá-la, a Márcia também tem um hobby de colorir, você vê como as coisas se conectam, né? E a gente se identificou na hora, ela perguntou se podia participar do projeto, falei claro, ela tá comigo até hoje. Embaixo de chuva, embaixo de sol, tá lá a Márcia comigo. E aí essa senhora cadeirante com Parkinson tremendo. Ela gostava de pintar cachorro. Aí eu e a Márcia, nós tínhamos que se virar nos 30, porque Natal, Carnaval, Primavera, tinha que ter cachorro. Que a gente descobriu que era isso que ela gostava de pintar, com a mãozinha trêmula. E eu lembro dela pintando uma galinha, uma bolsa, que era o Dia das Mulheres. Ela escolheu esse desenho. E aí, quando ela pintava, ela não tremia tanto. E ela falava assim, nossa, como minha mão tá boa. E os lápis, assim, um pouco melhores, que tem a pigmentação melhor, a gente deixava pra ela. E ela ficava numa felicidade quando terminava de pintar, não saía pra fora. E aí uma pessoa me contou, que se alguém tiver que, tecnicamente, quiser me corrigir, mas uma pessoa me disse que a pessoa que tem o parque, a hora que ela vai escrever, eu pintar, o cérebro assona um outro pedaço lá e ela ameniza um pouco. Mas você precisa ver a felicidade dessa mulher. Tchau, 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 tchau